Quem é a famosa que não quer se aposentar mesmo depois de completar 96 anos? Ah, eu adoro ela. Você adora? Ótima atriz. É. É a Laura Cardoso. Ela não quer saber de se aposentar. Ela diz o seguinte, se você ficar parada, você morre. Ela vai fazer agora, já vai fazer 96 anos, 80 anos de carreira. Olha lá. Adoro ela. Adoro ela. Adoro ela. Adoro todos vocês, ó, mando todos acidentes do meu coração. Pô, que fofo. É linda. Beijo, beijo. E ó, semana passada ela foi homenageada no festival de cinema lá de Gramado. De Gramado. Ganhou até o troféu Oscarito. Olha, a neta dela estudava na mesma escola que meu filho. Eu queria muito um dia encontrá-la aqui, eu queria dar um abraço nela, mas não encontrei. Não encontrei, meus filhos já saíram dessa escola, não estão mais lá.